A minha alegria está no Criador O lema da rádio Top Transversão FM Estamos juntos sempre E juntos somos mais fortes No ar, programa Top Transversão A minha alegria está no Criador Muito bem, diletos ouvintes, queridos e amados da rádio Top Transversão FM Oficial, estamos ao vivo agora São 15 horas com 26 minutos Falando aqui dos estúdios da rádio Top Transversão Estamos em 37 países Fazendo essa transmissão agora Para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você está na melhor rádio Top Transversão FM É, e aqui no programa Top Transversão Nós temos aqui uma surpresa Gente, deixa eu falar um negócio para vocês Primeiro eu vou conversar com ela Eu não vou revelar o nome dela agora não Daqui a pouco eu revelo Combinado? Combinado, né? Então não vou revelar agora Daqui a pouco eu revelo Deixa eu ver se a minha convidada Está por aqui Minha convidada Você está por aí, minha convidada? Sim Nossa, você está falando da África, de Moçambique? Não Do Rio de Janeiro Eu pensei que você estava mais longe Pensei que você estava mais longe Você está no Rio, é? Diretamente do Rio de Janeiro Recreio Pois é, diretamente do Recreio Mas por enquanto Você é minha convidada anônima Como que você se sente Em estar falando para uma multidão de pessoas E sem revelar quem é você? Primeiramente eu me sinto Muito honrada, né? Por Deus, né? Deus me presenteou aí Para estar falando contigo nesse dia Com Esse pessoal aí, né? Com os ouvintes, né? Estou aqui Emocionada, né? Feliz E eu agradeço muito Essa oportunidade de estar entrando na sua rádio Amém, glória a Deus Seja muito bem-vinda Daqui a pouco eu vou revelar quem é você Mas antes de revelar quem é você Deixa eu te fazer uma pergunta Que é muito fácil essa pergunta Mas antes de eu fazer essa pergunta Deixa eu ver aqui, peraí Uma pergunta muito fácil Você gosta de pergunta fácil Ou você gosta de pergunta difícil? Fácil 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 Sério? Sim Você não gosta de pergunta difícil? Pergunta é pergunta difícil não Então tá bom Então eu vou fazer uma pergunta fácil para você Você gosta Você gosta de louvor internacional? Sim Pronto Então era isso que eu queria saber Então antes de eu revelar quem é você A gente vai tocar primeiro Um louvor internacional Daqui a pouco eu volto com você Para te apresentar Combinado? Combinado Então tá bom Então vamos lá Vamos tocar aqui A trilha sonora do filme Os Corajosos Gente, quem não assistiu esse filme ainda Olha no Youtube lá O filme Os Corajosos E essa vai ser uma das trilhas sonoras Do filme Os Corajosos Que Deus abençoe Daqui a pouco a gente tamo de volta Diga assim Edson Dantas Coloque esse louvor Internacional Nas caixas Menino Vai Repete Olá Pastor Edson Dantas Coloca esse hino internacional Vamos lá então Daqui a pouco a gente volta Coloca nas milhões de caixas Diga Coloca nas milhões Nas milhões Milhões de caixas Vamos lá Daqui a pouco a gente volta Ok Come dance with me I'd like to sail the lands afar Out on a boat that's built for two Beneath the canopy of stars That would be just like a dream come true Just to be with you Oh 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 When we're together Oh 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 Feels like forever Worries seem to fade away They become as distant memories When we're together I'd like a castle on a hill Where you and I could spend the day And I'd love to go where time stands still And all that doesn't matter fades away You are here with me 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 And oh 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 Feels like forever Worries seem to fade away They become as distant memories When we're together And I'd love to dance with you Under the big blue sky We hold the wonder of the moment As the moment passes by When we're together And oh 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 When we're together Oh 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 Feels like forever Oh 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 It feels just like forever Oh 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 Whenever we're together Oh 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 When we're together O Lema da Rádio Top Transversal FM Estamos juntos sempre E juntos somos mais fortes No ar, programa Top Transpensão Já estamos de volta com certeza, né? Aqui na rádio que faz a diferença Rádio Top Transpensão FM A rádio que veio pra fazer a diferença em todos os lares E aí minha convidada, você tá por aí? Tô sim O que é que você achou desse louvor internacional? Lindo demais Gostou? Muito Mas você nunca tinha ouvido? Nunca tinha ouvido, muito top Amém, então agora você vai querer ele pra você Sim Eita, glória a Deus Deixa eu ver aqui se eu acho aqui Deixa eu ver se eu acho onde é que ele tá localizado Pra me mandar ele pra você Que agora você vai querer ele pra você Agora não vai ter jeito Vou ficar só dançando com ele Dançar pra Jesus, né? Eita maravilha, glória a Deus Olha, deixa eu te mandar Amém Daqui a pouco eu vou mandar pra você aí E vai ser uma benção você escutar aí na sua casa Olha, então é o seguinte Agora eu vou te revelar Quem é você Pra os ouvintes ficarem conhecendo quem é você E nós estamos prestes aí a A entrar numa parceria muito forte É ou não é? Sim Verdade Tem fé ou não tem fé? Muita fé, hein? Então tá bom Olha, nós vamos apresentar A gente está conosco Diretamente Do Rio de Janeiro Missionária Cantora Cátia Silene A paz do Senhor Jesus A paz Menina, como que você conheceu essa rádio, menina? Como é que você descobriu? É mistério Através de um grupo de oração Uma amiga Um grupo de oração O link estava sendo compartilhado lá? Não, ela só falou de ti Da tua rádio Né? Que é muito bom Que é muito tocada E aí eu entrei em contato contigo Amém E o que você achou Do locutor e da rádio? É, vou dar aí até uma nota logo, hein? Nota 10, hein? Muito bom Que benção, menina Deus ajuda Que a gente mereça mesmo esses 10 Ô Glória É verdade Amém Então é isso aí Aí você começou a ouvir Você já tinha pegado o link Já tinha ouvido Ainda não, né? Ela me falou Nessa tarde Ah, e isso foi hoje? Isso foi hoje? Foi Foi hoje Menina, isso foi tão rápido assim Você já está ao vivo? Sim, sim Que que é isso, menina? Sim Eu contei Eu contei pra ela De um sonho que eu tenho Né? Que Esse sonho não é meu É o sonho de Deus Que É Eu sou compositora De adoração De corinho de fogo Mas Tem talento que fica É escondido, né? Enterrado Verdade absoluta Aí ela Falando na rádio Você falou do seu sonho E você já está ao vivo? Sim, foi Eu já estou Eu estou Para a glória do Senhor Jesus, né? O Senhor já tinha preparado Esse dia Para nós estarmos aí Falando, né? Do amor dele Adorando a ele, né? Em rede nacional E internacional Para 37 países? É Eu estou aqui Assim, sabe? Eu acho que eu estou anestesiada Glória a Deus por isso Eita glória Que maravilha Como Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso Então aqui Então Edson Dantas Te colocou ao vivo Só para você sentir o sabor Sim E o que você está achando? Está bem temperado? Está maravilhoso demais Está muito bom Então Para começar Você já gostou do louvor internacional? Sim Gostei É Gostei Um estilozinho bom, hein? Para assim Que top, né? Dançar na presença do pai É Muito bom É Então escreve aí É o filme Os Corajosos Quando você abrir lá no Youtube Lá Você vai ver um monte de policial Uns policial Sim Que Eles são Os artistas lá Das cenas lá Que fazem lá E é muito bom o filme É muito bom Eu não posso contar não Porque senão não tem graça, né? É Isso não perde a graça É Aí não vai ter graça, não Falar o filme não vai ter jeito É verdade É verdade Pelo menos eu já dei uma dica, né? Os Corajosos Isso Isso aí Corajosa feito eu, né? Pois é Então é isso aí Então quer dizer que você já é missionária E você Está querendo desenvolver a sua carreira como cantora Verdade Na verdade desde criança, né? Eu tenho esse sonho E E com uns 25 anos de idade Hoje eu estou com 44 Com 25 anos de idade Quando eu encontrei Jesus Quando Na verdade Jesus que nos aceita, né? E quando eu aceitei estar na presença dele Eu Tinha um sonho no meu coração de ser cantora Mas Eu não sabia que seria No mundo gospel Então Deus começou a me enviar louvores dos altos céus Tocando em meus ouvidos Um dom diferenciado E Eu sempre tive vontade de gravar Sempre tive Essa vontade, né? Mas sei que Deus Ele Ele promete, né? E cumpre As promessas dele na nossa vida Ainda que muitos dizem que não Muitos falam Ah, você não vai chegar Você não vai conseguir Nós não devemos dar ouvido a essas vozes, né? Nós temos que ouvir Em Deus Que tudo pode Porque Ele é Deus do impossível Ele faz, né? Acontecer o milagre Ah Né? Deus escreve novas histórias em nossas vidas E hoje Creio eu que Está começando hoje, né? Esse sonho ser realizado aí Que benção Glória a Deus Então deixa eu te fazer uma pergunta Olha Você Já é Uma pessoa que Se acha chique, né? E você foi montada no cartaz da rádio Você ficou mais o que agora? Ih, mais chique ainda Oh, meu Deus Que maravilha Glória a Deus Você gostou dos cartazes? Ficou bom? Sim, sim Ficou com a cara da riqueza Amém Glória a Deus E você recebeu também uma fotografia No estúdio da rádio Você no microfone Que nem Raul Gil Que nem Raul Gil falou nele Nem Raul Gil Muito lindo Muito lindo mesmo Aí você gostou Muito mesmo Gostei Abençoado por Deus Amém Glória a Deus Então você Você olhando pra essa foto Você tá se vendo No ao vivo Sim, sim Como se eu tivesse Saído do teu lado É verdade Tá bem perto mesmo Sim É sim Então Deus é bom, né? Deus é Deus de surpresa Deus de milagre Sim E nós temos aqui um louvor Um louvor que você vai solicitar Sim Que eu não vou falar qual é o louvor Você que vai falar Que louvor que é Que você quer ouvir aqui na Rádio Top Transbenção Então Vai valer a pena do Juliano Son O louvor que marcou a minha vida Né? Quando Os irmãos aí ouvirem Ele dizendo Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Imagina Então se tem alguém aí que tá ouvindo aí Minha voz Deus te sustenta na sua dor Deus Ele te leva mais perto dele Quando se sente dor Tudo é pra honra e glória dele Amém Glória a Deus Eu tava ouvindo sua voz E eu lembrei de uma cantora Chamada Andréa Fontes Ela canta um louvor Que fala o batismo do ônibus Tem um louvor Que é permissão de Deus Eu acho que se você cantasse Algum louvor da Andréa Fontes Acho que Acho que encaixaria Muito na sua voz O que que você acha? É Eu costumo Eu costumo cantar da Da Ariane Da Ariane Ariane? Isso Da Ariane Da Fernanda Brum Certo Mas de De É isso que eu te falei Andréa Fontes Você nunca cantou não É Tipo Não se encaixa Eu acho sim Que não se encaixa muito né Mas eu acho que não Não encaixou muito Porque você não ensaiou muito Menina Menina Eu tenho que ensaiar Eu tenho que ensaiar eles né É Se ensaiar Eu acho que dá certo É A voz dela é muito linda É Dá benção Então nós vamos ouvir Juliano Som Livres pra voar né Juliano Som Vale a pena Vai valer a pena Isso E você quer dedicar pra quem? Ó Dedica pra todo mundo Mas não esquece de mim não Então Eu quero dedicar Esse louvor aí A todos os ouvintes da rádio É Principalmente né Pro pastor aí né Que Tá sendo um canal de benção Na minha vida hoje Realizando esse sonho aí Esse lançamento aí meu Eu quero oferecer a todos aí Que estão passando Pela dor Pela perda Sofrimento Perseguição Não desista Porque vai valer a pena Que naquele grande dia Você vai poder abraçar Jesus Amém? Amém Então segura mais um pouco aí Na linha Que daqui a pouco a gente volta Batendo mais um papo Pode ser? Pode ser Então diga assim Edson Dantas Coloque esse som Nas milhões de caixas Menino No Brasil E no mundo todo Pastor Edson Dantas Coloque esse louvor Vai valer a pena No som Nas caixas Menino Pra todo mundo Então vamos lá Daqui a pouco a gente volta Amém O príncipe da paz Vitória Atrás de Vitória Não compreendo Os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas Em minha dor E eu me leva Mais perto De ti Mais perto Dos teus caminhos E ao redor De cada esquina Em cima De cada montanha Eu não procuro Por coroas Ou pelas águas Das fontes Desesperado Eu te busco Frenético Acredito Que a visão Da tua face É tudo O que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Sim vai valer a pena 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 Mesmo Não compreendo Os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Te darei Me sustentas Em minha dor E isso me leva Mais perto De ti Mais perto Dos teus caminhos E ao redor De cada esquina Em cima De cada montanha Eu não procuro Por coroas Ou pelas águas Das fontes Desesperado Eu te busco Frenético Acredito Que a visão Da tua face É tudo 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 O que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Verá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele A ele A ele Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu 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 Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Eu abrirei de cantar Ao meu Senhor Quando o grande dia Chega Quando o grande dia Chega E ele vem Quando o grande dia Chega Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Jesus Sim Sim Jesus Valeu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, vamos fazer o seguinte, eu mesmo vou pedir, eu mesmo vou pedir, eu vou me atrever agora. Sim, sim. Eu vou me atrever agora, ó, eu vou escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Você sabe que aqui é tudo ao vivo, né? Aqui não tem esse negócio não. Sim, é verdade. Ó, eu vou escrever, os ouvintes se ligarem no que é aí, ó. Eu vou escrever um é, não fala a palavra não, eu só vou escrever pra você ir assoletrando aí. E, S, P, I, R, I, T, O, espaço, s, A, N, T, O, espaço, tracinho, F, E, R, N, A, N, D, A, E, B, R, U, M. Pronto, só isso aí. Então vamos... Que suspense é esse? Que suspense... Fala no final pra mim, no final. Ah, é pra me repetir? É o final pra mim. Você, eu vou te falar, hein, você não é fácil não, hein? Peraí, peraí, deixa eu baixar primeiro que eu vou falar de novo, peraí. Deixa eu baixar primeiro, que aí eu fico mais à vontade, peraí. Eu já soletrei tudo, já vou baixar e na hora que eu baixar eu te falo, peraí. É um louvor que vai fazer você chorar. Se você tiver um lenço aí, já pode preparar o lenço. Eu tô com pano de prato, pano de chão, tudo em volta de mim aqui, várias roupas secando na corda. Ô, Glória! Aleluia! Pega aí um pano, um pano, é um lenço, pega um lenço. O lenço não dá pra nada, tem que ser um pano de prato. Olha, a Patrícia falou que não entendeu nada, mas eu vou falar de novo, peraí. Eu vou falar de novo, deixa eu só baixar aqui primeiro. É porque aqui ao vivo é assim mesmo, ao vivo você sabe como é que é, né? É, verdade. Ao vivo é assim mesmo. Os ouvintes que estão escutando, tá falando, eita, mas esse Edson Dantes é uma bênção. Tá aprontando lá com a menina lá do Rio de Janeiro lá, ó. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui um efeito especial aqui, que aqui a gente trabalha assim, se a música não tiver boa, a gente deixa ela boa. Aqui o negócio é assim. Aí você fala, que rádio é eficiente, gente. Aleluia por isso. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Vou colocar um pouco de água aqui. Oi? Vou até beber um pouco de água aqui. Sim, agora eu vou assoletrar de novo, que a música já tá pronta aqui. Pera aí, deixa eu ver. Vamos lá. Esse vai exclusivamente pra Patrícia. Vamos lá, deixa eu... Mas aí você vai pegar uma carona, né? Que você não vai ficar por trás, né? É especialmente pra ela, mas você pega uma beirada, né? Você não é boba, né? Nós vamos chorar juntinhas. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, já tá pronto. Deixa eu ver aqui, pera aí. Já tá prontinho. Colocar no ponto aqui, pra tocar. Sim. Sim. Olha, eu vou assoletrar de novo, ó. E-S-P-I-R-I-T-O Espaço S-A-N-T-O Espaço F-E-R-N-A-N-D-A Pronto. E-B-R-U-M Ai, ai, Espírito Santo Pera aí, meu Deus Ah, sim, ela falou Meu Deus, tô precisando mesmo Então, acho que ela já entendeu Ela já entendeu Então, vamos ouvir aí Diga assim Edson Dantas Coloque esse som Nas milhões de caixas Espírito Santo Com Fernanda Brum Pera aí Pai Ai, meu Deus do céu É muita emoção Pera aí Pera aí, calma Então, Pastor Dantas Coloca esse som aí Pra tocar Nos milhões de caixas Espírito Santo Fernanda Brum Vamos lá, então Daqui a pouco a gente volta Continua na linha Amei 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 Espírito Santo Espírito Santo Leve pra Deus Leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem orar por mim Vem orar por mim Vem orar por mim Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Só Deus Só Deus sabe a dor Porque estou Porque estou sentindo Sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu amor Está subindo Estou ouvindo Toda Mas as coisas As coisas cooperam Mas as coisas cooperam Está ferido Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus Sabe a dor Que estou Sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo O lema da rádio Top Transversão FM Estamos juntos sempre E juntos somos mais fortes No ar Programa Top Transversão Muito bem Diletos Ouvintes Amados E queridos Tanto no Brasil Como nos países Adjacentes ao Brasil Agradeço Pela grande audiência Você que está conectado Conosco Lembrando Que nós estamos Em rede nacional E internacional Estamos no Brasil E também Estamos em outros países E pela misericórdia E a graça De Deus Porque nós Não somos nada Deus é que é tudo Então Deus é que é maravilhoso Deus que opera Deus que faz acontecer E nós estamos aqui Regozijados Com esse belíssimo louvor Que tocou Não é minha convidada? Sim, sim Muito lindo Esse louvor É um pedido O Espírito Santo Coisa linda É tremendo Não é? Muito Imagina Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Imagina E é uma combinação Com outro louvor, né? É verdade Que fala sobre a dor também É verdade Então a gente A gente foi feliz Em estar pedindo Esses dois louvores Aqui na rádio Foi muito forte E a Patrícia Está aqui chorando Agora você vai ter Que consolar ela Você vai ter que consolar ela agora Eita glória a Deus Então nós estamos chegando Aqui nos momentos finais Aqui Dessa programação especial E eu quero agradecer a você Por ter atendido O meu convite De estar participando comigo E eu profetizo Que você vai ser Uma das maiores Mantenedoras Dessa emissora Você crê nisso ou não? Glória a Deus Glória a Deus Eu creio em nome do Senhor Jesus Estou aqui toda arrepiada Aleluia Amém Glória a Deus Que venham muitas Eu creio Bênçãos É... Sacudidas Como é que é? Sacudidas Transbordantes Sacudidas Transbordantes É... 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 Muita benção Que está para descer A gente tem que confiar A gente tem que confiar Em Deus Amém Porque o Senhor É tudo para nós Ele que providencia tudo Ele que abre as portas Onde as portas estão fechadas Né... Então... Verdade Eu acredito assim Que as portas podem estar fechadas Mas Deus... Ele abre porta Onde tem parede Glória a Deus Onde tem parede Ele abre uma porta Sim... Verdade Verdade É... A... A... A chave da vitória é a oração, né? A obediência a Deus E ele faz É verdade Olha... Eu quero aproveitar o embalo aqui Mandar um abraço para sua filha Qual que é o nome dela? Sim... O nome das minhas filhas são... Emeline, Maria Eduarda, Yasmin e Isabela Ah... Você tem uma creche? Ô Glória Sim... É brincadeira É brincadeira Sim... Quatro filhas Aqui... Mas a Bíblia fala assim Que... Deus deixou escrito na sua palavra Crescer e multiplicar Então você obedeceu a palavra Sim... Sim... Você obedeceu a palavra Está certa Então vamos lá... A primeira é qual? Emeline Emeline... Emeline... Um abraço para a Emeline Amém... Maria Eduarda... Maria Eduarda... Um abraço para a Maria Eduarda... Yasmin... Yasmin... Um abraço para a Yasmin... Isabela... Isabela... Vai o nosso abraço para a Isabela... É... É um... Ir para a Patrícia... Oi? Patrícia... Ir para a Patrícia... Ah... Sim... 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 Então você adotou a irmã Patrícia... Adotei... Então é a quinta filha... É a quinta filha... Sim... É... Sabe quando... Sabe quando Deus fala assim... Olha... Vou colocar essa pessoa no seu caminho... Porque ela precisa do seu abraço... Do seu carinho... Né... E da sua amizade que é tão verdadeira... Então... Estou aqui Patrícia... Tá... Pode contar comigo... Amém... Glória a Deus... Louvado seja o nome do Senhor... Deixa eu ver aqui... Se eu consigo... Passar para você aqui... Só para a gente finalizar aqui... Mas acho que ainda dá tempo de fazer isso... Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui... Sim... Porque eu estou com... Eu estou com você num zap... E estou agilizando em outro... Sim... Aí está uma confusão menina que você nem imagina... Vixe mãe... É... Só a graça do pai... Deixa eu ver aqui... É... Então deixa eu ver aqui... Se eu consigo conciliar aqui... Espera aí... Porque eu estou com o whatsapp no computador... Que não é o whatsapp que eu estou recebendo mensagens... Imagina... Sim... Imagina como que é o negócio... Verdade... Mas vai dar certo... Vai dar certo... Deixa eu ver aqui... Já deu... Já deu certo em nome de Jesus... Vamos lá... Para te mandar aí... Glória a Deus nas alturas... Eu não sei se alguém do Rio de Janeiro está nos ouvindo aí... Tem alguém do Rio de Janeiro nos ouvindo? Eu creio que sim... Eu creio que sim... Creio que sim... Ah sim... Alguém deve estar ligadinho conosco aí... Que certamente deve ter compartilhado aí... Sim... Amém... Então... Vê aí... Vê aí... Vê aí o que ele está falando essas mensagens aí... Acho que eu consegui mandar... Foi muito difícil... Mas eu consegui... O que que fala as mensagens aí? Aqui está escrito... Aqui está escrito... Eu não entendi também não... Estou ouvindo pastor... Meu Deus... Estou precisando mesmo... Deus abençoe por esse louvor... Deus abençoe o Senhor e a missionária... Pastor... Muitos parceiros... Do nosso... Nossa... Lindo... Não sei o que... Não deu para entender... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti... Estamos passando pela dor... Mas temos o Espírito Santo para nós consolar... Ô glória... Sou uma bebê... Eu creio que Deus vai honrar... Ela... Eu estou precisando também da providência para mim cumprir... Com o meu compromisso... Aleluia... Ah... Sim, sim, sim... Agora entendi... É porque ela está querendo... Ela está querendo também ser parceira da rádio... Sabe... E ela quer... Sim... E ela quer estar ajudando na manutenção da emissora... Ela está com sede de ajudar a rádio... Mas no momento ela não está podendo... Amém... Mas nós vamos fazer uma oração... Agora para finalizar o programa... Sim... E com certeza você vai estar orando pela sua vida... Para você estar com a gente... Vai estar orando pela vida dela... E a multidão que nos espera aí... A multidão que está vindo para a rádio... Para somar com a gente... E você viu que a participação... Você se sentiu mais do que em casa, não foi? Eu estou muito em casa... Parece que eu já te conheço há 50 anos... Você está vendo como é que Deus faz? Então... É motivo de alegria, não é? Com certeza... É para tudo para a glória do nosso papai... É... Então Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre... Eu sempre costumo dizer assim... Gente... Quem por enquanto não se tornou parceiro... Indica parceiros... É ou não é? Sim... Indica parceiros... Olha as pessoas que tem... Eu já indiquei... Olha as pessoas que tem talento... Olha quem canta... Olha quem prega... Isso... Faz o convite... Verdade... Faz o convite... Faz a parceria... Manda para mim... Você não vai perder nada com isso não... Deus vai te dar em dobro... Verdade... Deus vai te dar em dobro... Sabe por quê? Porque as pessoas que vão estar somando aqui... São pessoas que vão trazer bênçãos para vocês... Verdade... Entendeu? Então todas as coisas que operam para o bem... Daqueles que amam a Deus... Não foi falado aí? A nossa irmã não falou? É verdade... Sim... Olha... A irmã falou que toma posse... Ela falou... Patrícia falou... Eu tomo posse... Amém... Tomou posse da vitória... Isso aí... Ela é esperta... É... Deus é Deus grandão... Deus faz coisas grandes e perfeitas... Ela falou assim... Verdade... Vamos indicar... Olha... Veja bem... Quando vocês entrar para falar... Olha... Tem grupos... Tem um grupo ali... Que você está sabendo quem canta... Quem prega... Quem ora... Quem ministra... Você está sabendo de tudo ali... Você está dentro do grupo... Você está vendo o movimento... Vai no privado... Verdade... Olha... Vai no privado daquela pessoa... Convida... Fala... Você está sabendo de uma rádio chamada Transbensão? Você está sabendo dessa rádio? Essa rádio é uma maravilha... Fecha parceria com cantores... Cantoras... Cover... Ministério da Palavra... E é apenas uma taxazinha para participar... Essa taxazinha vai para a manutenção da rádio... Pronto... Você conquistou a pessoa... A pessoa vai estar com a gente... Vai estar pregando... Vai estar cantando... É assim gente... É assim... E uma novidade que eu tenho para você... É... Nossa querida e amada irmã... É... Assim que você fechar a parceria comigo... Eu vou estar te nomeando como coordenadora do Rio de Janeiro... Aleluia... Glória a Deus... Você vai ser a nossa coordenadora do Rio de Janeiro... Você está entendendo? Aleluia... E a função da coordenadora é para indicar parcerias... E para representar a rádio no estado... O que você quer mais? Benção... Né? Uma benção dessa, né? É benção, não é? É benção pura... E a gente cresce todo mundo junto... Sim... Todo mundo cresce junto, né? Porque se você está comigo... Você está sendo apresentada para o Brasil e para o mundo todo... Você está comigo... É isso mesmo... Hoje mesmo eu já compartilhei a sua rádio aí com... Com várias pessoas... Eu ainda vou compartilhar mais... Sim... Diante de irmão... Eu te agradeço... Agradeço pelo carinho aí... Por você ter compartilhado... Como você já me conhece há 50 anos atrás... É uma benção... Ô Glória... Contando assim, né? Os ouvintes estão achando assim... Eles te conhecem há 50 anos... Te conheci hoje, né? Meu Deus do céu... E já está fazendo isso aí... Meu Deus aí... Olha... Eu vou te contar... Se Deus nos surpreende, né? É verdade... Ela falou assim... Eu já tomei posse já... É benção de Deus... E essa obra vai crescer... E vai crescer mais e mais... Amém... Glória a Deus... Que Deus abençoe... Missionária Patrícia... Missionária Patrícia... Pode esperar que pode chegar um caminhão de benção para ela... Não pode? Com certeza... Glória a Deus... Aleluia... É de Deus... É de Deus... Vai chegar um caminhão de benção... Vai... Vai chegar um caminhão de benção... Bati até na máquina de lavar aqui... Não viu, não? Eu escutei o barulho aí... Dando glória... Né? Eu escutei o barulho... Olha... Nós queremos mandar um abraço para todo o povo carioca... Todos... Eita glória... Os cariocas aí do Rio de Janeiro... Abraço para esse povo lindo... Povo maravilhoso... Obrigada... Povo especial... Povo lindo que gosta de Jesus... Dá glória para cima... A glória desce... Deus abençoe todos os cariocas... Hã? Os ouvintes que tiverem aí... Quiserem aí... Tá... Tá chamando a... A... Cantora Cátia Silene, né? Pra... Louvar na sua igreja... Pode chamar aí... Pede o contato aí do... Do nosso... Abençoado aí... Né? Dantas... Que... Realizou esse sonho na minha vida hoje... Aí me lançando... Só entrar em contato com ele... Pedir meu contato... E... Vamos louvar... Vamos... Levar a palavra... E vamos que vamos... Amém... Glória a Deus... Louvado seja o nome do Senhor... Quem sabe se um dia... Deus vai abrir uma porta tão grande pra você... É que você vai ganhar 100 mil reais por mês... E você vai abençoar a rádio com 10 mil... Não vai ser bom? Eita glória... Eu já tô... Eu já tô vendo já esses... Esses 100 mil na minha mão... Aleluia... Glória a Deus... Eu já tô vendo... Aí você vai falar... Esses 10 mil é da rádio... É da rádio... 10 mil é da rádio... Tem que abençoar a Patrícia... É... Tem que abençoar a Patrícia... Tem que... É... Abençoar... Né... Aqueles que Deus falou assim... Ó... Abençoa... Vamos abençoar... O nosso Deus... O nosso Deus é o Deus da multiplicação... Então... Isso... Pensa bem... Quando você planta dois caroços de milho... Nasce... Olha que multiplicação... É muito... É muita multiplicação... Então... Eu vejo assim... O nosso Deus... O Deus da multiplicação... Entendeu? Sim... Então se Ele abençoar você... Seja grato a Ele... E faça o que Deus colocar no seu coração... Porque Deus vai te honrar... Amém... Deus vai te honrar... Deus vai honrar a Patrícia... Deus vai honrar todos aqueles que estão passando por dificuldades... Toma posse dessa palavra... Toma posse dessa vitória... Porque Deus é Deus... Na sua vida... E na vida de todos que estão ouvindo a Rádio Top Transvenção... Amém... Glória a Deus... Floreça... Eu vou dividir com vocês... É... Eita glória... Eu também vou chegar... Nesse valor... Ou mais... Aí... Tá vendo? Patrícia... Patrícia tá com fé também... Aleluia... Então... Só nos resta agora... Finalizar essa programação... Então... É... Vai finalizar com o versículo bíblico... E com a oração da fé... E nessa oração... Apresentar a nossa irmã Patrícia... Que está precisando muito das orações... E... Sim... Eu creio que Deus vai estar honrando ela... E vai estar honrando você também... E vai estar honrando todos os ouvintes... Que estão no Brasil e também... Amém... Em todos... Os continentes da Terra... E ela falou assim... Vai honrar... O Senhor também, pastor... Amém... 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 Glória a Deus... Amém... Amém... Então vamos lá... Eu vou deixar aqui... Em Salmos 40... Esperei com paciência pelo Senhor... Ele se inclinou para mim... E me ouviu... Quando clamei por socorro... Então... Irmãos... O que acontece... Para uma glória do Senhor... Né... É... Quando nós esperamos no Senhor... Com paciência... Ele faz... Ele é um Deus perfeito... Ele nos ouve... Ele faz milagre... Ele abre porta... Se é um relacionamento... Alguém que você está esperando aí... É... Uma casa própria... Seja o que for... Espera com paciência no Senhor... Que Ele faz... Ele tem poder para isso... Eu esperei com paciência no Senhor... Para mim estar chegando hoje... Aqui nessa rádio... E eu cheguei... Então vamos... Levantar uma oração... Amém... Pode orar... Senhor meu Deus... Altíssimo Pai... Nesse momento... Queremos te agradecer... Por este dia lindo e maravilhoso... Senhor... Perdoe nossas falhas... Nossas atitudes... Nosso pensamento... Ó Pai... Que o Senhor meu Deus... Venha de encontro a cada ouvinte... Senhor... Que o Senhor venha trabalhar... Na vida de cada um... Trabalha Senhor... Na vida aí... Senhor meu Pai querido... Pai amado do Danta... Senhor que abriu essa porta... Porta aí... Para estarmos falando de Ti... Senhor toma a Patrícia... Nas Tuas mãos... Senhor meu Deus... Pai querido... Senhor abençoe a vida... Da Tua filha Senhor... Abundantemente Senhor... Ah Senhor meu Deus... Pai querido... Envia socorro... Dos altos céus... Para Tua filha Pai... Senhor meu Deus... Em nome do Senhor Jesus... Meu Pai... Tome essa rádio... Nas Tuas mãos... Cobre essa rádio... Com Teu sangue... Pai... Senhor meu Deus... Pai querido... Abençoe Teu Filho Amado Senhor... Envia mais parceiro... Pai... Em nome do Senhor Jesus... Porque tudo é para a Tua honra... E Tua glória... Pai... Em nome do Senhor Jesus... Meu Pai... Ó Senhor... E até aqui eu Te peço... Te agradeço Senhor... Amém... Amém... Glória a Deus... Então... Graças a Deus... Que você ficou feliz... E eu estou mais ainda... Amém... E eu estou mais ainda... Mais feliz ainda... De ter... Realizado um sonho seu... Que... Que esse sonho está só começando... Né... Ainda vai vir muita coisa boa aí... Isso... E... Sim... Os seus louvores vai estar tocando aqui... Você vai estar ministrando a palavra... E vai ser muita benção... Que vai chegar por aí afora... Então vamos ficar firme no propósito... Não desanima... Sim... Não desista... É... Pega firme... E vamos que vamos... Porque Deus é bom... Sim... Sim... Então fica... Com certeza... Fica assim... Agradeço aos ouvintes pela... Por ele estar nos ouvindo nesta tarde... E se despede para nós estar encerrando... Deus abençoe, tá... É... Meu pastor... Por essa oportunidade mais uma vez, tá... Que Deus venha te abençoar ricamente... E abundantemente... Amém... E os ouvintes... E abençoe... E abençoe a todos os ouvintes... Tá... Se tem alguém sofrendo... Chorando... Sofrendo... Passando por alguma luta... Disformação... Calúnia... Seja o que for... Olhe somente para Jesus... Não desista... Vai... Vai em frente... Tá... Deus é com cada um de vocês... Não desista da tua salvação... Amém... Amém... Glória a Deus... Então eu quero agradecer a você pela sua participação especial... E que Deus continue te honrando... Te abençoando... Te dando vitória dos altos céus... E nunca desista, né... De... De estar na presença de Deus adorando a Ele... E vamos somar nos nossos propósitos aí... Que Deus tem muita coisa para fazer... Muitas coisas para realizar... E juntos... Como diz o lema da rádio, né... Estamos juntos sempre... E juntos somos mais fortes... Com certeza... É isso aí... Então... Está finalizado... Que Deus abençoe... A paz do Senhor Jesus Cristo... A paz do Senhor Jesus Cristo... Amém... Amém... Deus te abençoe... Amém... Deus te abençoe... A nossa irmã Patrícia... Patrícia escreveu mais aqui... Amém... Eu agradeço a todos... Amém... Eu agradeço a todos... Pastor... Vamos profetizar... Amém... Glória a Deus... Amém... Deus abençoe... Pastor... Muito obrigado por tudo... De nada, minha irmã... Que Deus te abençoe... Te guarde... Te proteja... Te dê vitória... Que Deus te abençoe, minha irmã... Fica com Deus... E a paz do Senhor Jesus Cristo... A paz do Senhor... Tchau, tchau... Tchau, tchau... É isso aí, povo de Deus... Graças a Deus... Continue... Ouvindo a rádio Top Transbenção FM... A rádio que faz a diferença com o lema... Estamos juntos sempre... E juntos somos mais fortes... Vocês vão ouvir agora... Com... Fernanda Brum... Uma reprise aí... Do louvor que já tocou aqui na programação... Que Deus abençoe todos vocês... Ficam todos com Deus... E a paz do Senhor Jesus... O lema da rádio Top Transbenção FM... Estamos juntos sempre... E juntos somos mais fortes... E juntos somos mais fortes... O lema da rádio Top Transbenção FM... Deus, tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, Mas não consigo, me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo, Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo, Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo, Estou clamando, estou pedindo, estou pedindo, estou pedindo, Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo, O lema da rádio Top Transversal FM, Estamos juntos sempre, e juntos somos mais fortes! Tchau, tchau!